Bem-vindos aos guerreiros, aqui é o Soji e hoje iremos fazer o guia de compras do Nintendinho do NES. Eu não vou falar do Femical, que é o modelo japonês, eu só vou falar dos modelos americanos. E eu vou mostrar todos os modelos do Nintendinho americano, vou falar a diferença entre eles, irei mostrar também os principais acessórios do console e também eu vou mostrar os 15 melhores jogos com variedade de gênero. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Vamos começar então mostrando o primeiro modelo de perto, que é a famosa torradeira. Vocês estão vendo aqui que essa é a famosa torradeira, o primeiro modelo, o modelo clássico. Vocês podem ver aqui que a gente tem duas portas para controle, o botão Power e Reset. Aqui a gente tem a entrada de cartucho, que funciona como se fosse uma torradeira, vocês estão vendo aqui que o slot está lá no fundo. E aí pra você pôr a fita aqui, você insere aqui ela, aí encaixa e aí você abaixa ela. Por isso que o pessoal às vezes chama de torradeira, né? Porque parece uma torradeira de você colocando pra baixo. Aqui na parte do lado você tem as portas AV, áudio e vídeo. Na parte de trás aqui, vocês vão reparar que aqui embaixo está um pouco diferente, porque ele é modificado pra sair RGB, que é a saída de vídeo. Então aqui ele tem uma porta igual a Super Nintendo, e aqui ele tem uma chavinha que é pra você melhorar a paleta de cores. Você pode escolher entre a média, a fraca e a forte, e aí melhora as cores. Mas o Nintendo normal só tem essa parte aqui de cima, que é RF, aqui pra você mudar os canais, né? Quando você usa RF. E aqui a parte de você colocar a fonte do console. No outro lado a gente não tem absolutamente nada, e aqui na parte de baixo a gente tem essa caixinha aqui que você pode tirar. E você tirando isso aqui, tem uma porta aqui que você não consegue arrancar ela, né? Pelo menos o meu aqui agora vai estar selado. E isso aqui é uma porta de expansão, só que ela nunca foi utilizada nos modelos americanos. Nunca saiu nenhum tipo de acessório que usasse isso aqui. Bom, então agora eu vou fazer um resumo do primeiro modelo do Nintendinho. Esse modelo ele chama NS-001, ele tem uma resolução de 256x224 no NTSC. E no PAL é 256x240. Só que no PAL você tem aquele problema, né? Que roda a 50Hz, então roda no frame menor. O aparelho tem um som com 5 canais mono, então não tem um som estéreo. Ele tem um conector de cartucho diferente do Femicon. É um conector de 72 pinos. Só que esse conector na torradeira, que é no 001, ele dá bastante problema. Porque justamente por causa desse negócio da torradeira, de você jogar ele pra baixo, os pinos eles ficam mudando de local, fica afundando e aí depois não conecta direito. E é um inferno esse negócio desse pino aí, dessa torradeira. E o nome original desse estilo de você colocar o cartucho, né? Que eles colocaram na época, é Zero Insertion Force. E o pessoal acabou apelidando de torradeira, porque Zero Insertion Force é um nome aí. Complicado. Os sinais de vídeo que o Nintendinho consegue fazer nativamente são os sinais AV e RF, beleza? Se você quiser fazer uma modificação no seu console, você consegue fazer. E aí você consegue ter acesso ao RGB, que nem eu mostrei pra vocês, o modificado pra rodar o RGB. Também pode funcionar o S-Video. E se você quiser uma mais cara e melhor ainda, você pode fazer a modificação HDMI. Só que ela é caríssima. E aí a gente tem o segundo modelo do Nintendinho, né? Que é o Model 2 NS101. Ele tem um tamanho reduzido. Ele ainda tem o conector de cartucho de 72 pinos, só que ele tem a entrada do cartucho top loader. Que é aquela que vai por cima, que é a tradicional que todo mundo conhece. Justamente por isso ele não dá o problema que a torradeira dá, né? Que é da pinagem ficar zoada, os pinos lá. E você não conseguir colocar sua fita lá direito e ficar dando vários problemas que a fita não funciona. Então, ele tem essa vantagem que eu diria que é uma vantagem muito grande em relação ao primeiro modelo. Só que ele também tem uma desvantagem que também é muito grande. Que ele só tem entrada de vídeo RF. Então você não consegue usar a Venere, o que é um defeito gigantesco. Mas que você consegue resolver se você fazer uma modificação no segundo modelo, né? Pra você colocar esse vídeo HDMI ou RGB. Ele também usa uma fonte diferente do primeiro modelo. Então você tem que ficar de olho nisso aí quando você for comprar, porque a sua fonte antiga não vai funcionar. E ele também tem um controle remodelado, bastante interessante, que é o Dobe On. Que é um controle que tem um design muito parecido com o controle do Super Nintendo, né? Só que é um controle do Nintendo. Bom, então qual que é o melhor modelo? Se você vai modificar o seu console, definitivamente é o segundo modelo. Se você não vai modificar o seu console, é o primeiro modelo. Porque apesar de ter os problemas do cartucho, da pinagem do A, dos pinos do A, você consegue trocar com certa facilidade o conector do cartucho. E na minha opinião a qualidade de vídeo vale mais a pena, assim. Porque essa dor de cabeça de você não conseguir colocar o cartucho direito, você encontra bem baratinho mesmo o conector. É só trocar rapidinho e você consegue. Então se você não quiser o segundo modelo modificado, eu recomendo bastante que você compre um conector, um cartucho. Pra você comprar em qualquer site de coisa e trocar. Porque provavelmente quando você for comprar o primeiro modelo, o conector vai estar meio zoado. Então eu recomendo bastante que você compre. Eu vou colocar as imagens pra vocês verem mais ou menos como é que é. Você compra isso aí e troca. Não é assim ultra fácil, mas se você for ver um vídeo no YouTube, você consegue trocar de boa. Vale ressaltar também que existe a diferença entre os cartuchos do Femicon, que é o modelo japonês, do NS, que é o modelo americano. Por quê? Porque a pinagem é diferente. No Femicon você tem 60 pinos e no Nintendinho você tem 72 pinos. Então você não consegue encaixar a fita do Femicon no NS, a não ser que você use um adaptador. Então eu já vou adiantar aqui na parte de acessórios que eu recomendo você comprar um adaptador de 60 pinos pra 72 pinos. E aí você consegue rodar os jogos japoneses no seu Nintendinho. Então isso aqui já é um acessório muito bom pra você comprar. Bom, então agora vamos falar dos principais acessórios do Nintendinho. Vamos começar com o controle original que vem com ele, que é esse controle aqui, muito simples como vocês estão vendo. Ele tem dois botões de ação, botão Start Select e o D-Pad. Esse D-Pad é muito bom, cara. Ele envelheceu realmente muito bem. Tanto que eu joguei vários jogos pra fazer esse vídeo aqui, fiz vários gameplays e não tive nenhum problema, beleza? Só que provavelmente os contatos vão estar oxidados quando você for comprar o Nintendinho, que é um console muito antigo. Então eu recomendo você abrir. É muito fácil de abrir, você limpar os contatos com álcool e exopílico. E aí provavelmente a resposta dos botões vai melhorar 10 mil por cento, beleza? Então eu recomendo bastante que você faça isso. Mas ele é um controle excelente. Ele só não é muito ergonômico porque ele é um retângulo, né? Mas a resposta dele é muito boa, você não vai ter nenhum problema pra jogar os jogos. Outro controle bastante interessante é o controle Arcade aqui, vou mostrar de perto pra vocês. Então esse é o controle Arcade, ele tem dois botões de ação aqui, o A e o B. Ele tem esse botão Slow aqui, que isso aqui simplesmente fica pausando o jogo rapidamente pra facilitar a sua vida. Você tem o botão Start Select, você tem uma chavinha pra mudar os jogadores. Você tem o Turbo também, que isso aqui é bom pra você jogar os jogos de navinha, entre outros jogos. E você tem aqui o Direcional também, que é muito legal. Isso aqui é muito bacana pra quem tá acostumado a jogar os jogos Arcade. Ele só é muito pequenininho, ele tem um tamanho meio pra criança, vocês tão vendo aqui, ó. É muito, muito pequenininho mesmo, então... Talvez você não vai acostumar com esse controle aqui, mas ele é um controle bem interessante. Existe também um Pad, um controle tradicional, que também tem tudo, que é bastante interessante. E aí a gente tem a Zapper, que é a pistola do Nintendinho, só que ela tem um problema, ela só funciona em TV de tubo. Então se você quiser jogar os jogos tradicionais de pistola, você vai ter que comprar uma TV de tubo, que não funciona na TV normal. E aí a gente tem um acessório também, que pode ser interessante pra algumas pessoas, que é o Game Genie. Que é isso aqui, ó. Esse aqui é o Game Genie. O que que é isso? Isso aqui é uma fita, meio que uma fitinha que você encaixa aqui na sua fita normal, ó. Aqui é uma fita do Mario 2. E aí você encaixa lá na torradeira lá. E isso aqui te permite a você usar cheats, você usar truques. Pra facilitar o jogo, colocar mais vida, esse tipo de coisa, você coloca o código lá. E aí você consegue vidas infinitas, ser invencível, esse tipo de coisa. Isso aqui ajuda bastante, principalmente porque os jogos do Nintendinho são bem difíceis. Então isso aqui vai facilitar bastante a sua vida, beleza? Bom, então esses são os acessórios do Nintendinho. Obviamente existem vários outros acessórios que são bem interessantes também. Só que eu falei os mais importantes aqui pra vocês. Então vamos começar agora com o Top 15, né? Que obviamente vai faltar vários jogos clássicos importantíssimos no console. Que eu não vou falar aqui, porque eu só vou falar 15 jogos, né? E eu vou focar um pouquinho em variedade de gênero também. Então pra não ter, sei lá, todos os Mario's, eu vou colocar todos os Mario's, por exemplo, entendeu? Então vai faltar alguns clássicos, obviamente. Então se faltar algum jogo que você gosta bastante aí na lista, diga nos comentários a sua lista dos seus jogos favoritos do Nintendinho, beleza? Então vamos começar com o primeiro jogo, que é um jogo classiquíssimo, que não pode faltar de jeito nenhum, que é o Super Mario Bros. 3. Que ele é considerado um dos melhores jogos da franquia até hoje, sendo extremamente revolucionário na época, tendo algumas mecânicas novas bem interessantes, como a seleção de fases, que agora é a partir de um mapa, e que depois virou tradição da franquia. O jogo também tem um menu adicional onde você pode guardar power-ups, que são vários, incluindo os clássicos e alguns novos também, como a fantasia de Tanook, que permite o Mario voar, planar um pouco no ar e ainda derrotar os inimigos com o rabo. Você também tem a fantasia de sapo, que permite o Mario nadar com facilidade, e a fantasia de Heimer Bros, que permite o Mario ter a mesma habilidade do inimigo, jogando martelos nos oponentes. Você também tem diversas fases e inimigos para derrotar, e graficamente ele é um dos jogos mais bonitos do Nintendinho, e que envelheceu muito bem, sendo um jogo excelente de jogar até hoje. Próximo jogo também é um clássico imenso, porque na época surgiu várias franquias incríveis, né? E o próximo jogo é o The Legend of Zelda, que é o primeiro jogo da franquia Zelda, que posteriormente virou um sucesso imenso, sendo considerado uma das melhores franquias do mundo dos games hoje em dia. O jogo é de aventura em mundo aberto, pelo menos o melhor que se podia fazer na época, se tratando de mundo aberto, e o seu objetivo é juntar os oito pedaços da Triforce, resolvendo puzzles e explorando o mapa e as dúvidas para descobrir suas localizações. Para isso você vai ter a ajuda de alguns itens e power-ups, como upgrades de vida e até upgrade da sua espada. Você também tem alguns itens como a bomba, que irá te revelar lugares secretos. O jogo tem um mapa grande, que é um pouco fácil de se perder, tanto que o jogo vinha com um mapa na época para você se guiar. Felizmente hoje você encontra o mapa online com facilidade, né? Então você não precisa desse mapa físico. O jogo na parte de gameplay envelheceu bem, apesar de ser um pouco primitivo em relação aos jogos atuais, mas mesmo assim ele é bastante divertido. Meu único problema com o jogo são alguns segredos que são bem difíceis de serem descobertos sem um guia, como por exemplo ter que queimar uma árvore aleatória para descobrir uma passagem secreta. Mas mesmo assim o Zelda é excelente e eu recomendo bastante para quem quer ver as origens da franquia. Próximo jogo, que eu nem vou falar que é um clássico de novo, porque todo jogo aqui vai ser um clássico, é o Mega Man 2. que ele é um dos primeiros jogos do robôzinho azul, que também foi bem revolucionário na época, tendo gráficos bonitos e uma trilha sonora muito impressionante, ainda mais considerando a limitação do som do NES. Tanto que essa trilha sonora é considerada uma das melhores dos games até hoje. O objetivo do jogo é derrotar os 8 Robot Masters, cada um tendo sua fase própria, sendo que as fases são bem diferentes umas das outras, e derrotando esses robôs você ganha um poder novo, que é relacionado ao poder do robô derrotado. O mais legal é que os robôs tem fraquezas, virando quase um jogo de pedra, papel e tesoura. Já que se você tiver o poder, que o chefe é fraco, você vai ganhar com muita facilidade. O gameplay do jogo é redondo, sendo que é bem fácil de você controlar o Mega Man, e a dificuldade também é boa, mas não é roubada que nem alguns jogos do Nintendinho. O que, na minha opinião, é uma vantagem muito grande. Esse jogo envelheceu muito bem e é considerado por alguns fãs o melhor jogo da franquia até hoje. Mega Man 2! Próximo jogo também, que obviamente fez história, é o Castlevania 3, Draculous Girls. Que ele é considerado o melhor jogo do Castlevania do Nintendinho. Ele foi bastante revolucionário na época também, introduzindo caminhos diferentes durante as fases e até outros personagens selecionáveis. O personagem principal é o Trevor Belmont, tendo o estilo de gameplay clássico usando a Vampire Killer, e também os seus itens secundários. Depois você tem o Grand Dynasty, que é um pirata tendo como vantagem a sua rapidez. A Sifa Belnades, que eu acho que assim fala, que é uma Sorceress, tendo magias poderosas. E o último é o Alucard, sim, o protagonista do Symphony of the Night. Ele tem habilidades de soltar bolas de fogo e de virar um morcego. Tudo isso e os caminhos diferentes das fases e escolhas durante o jogo deixam o fator replay dele gigantesco. Sendo definitivamente um dos melhores jogos clássicos da franquia. O Castlevania 3, Draculous Curse. O próximo jogo foi um jogo que até criou um gênero, que foi o Metroid. Que ele é o primeiro jogo da franquia que, como eu falei, criou um gênero, o Metroidvania. No jogo, seu objetivo é derrotar os Metroids, que são uma raça alienígena que alguns piratas espaciais estão controlando. E para completar esse objetivo, você vai ter que explorar vários lugares bem extensos. E para chegar neles, você tem que ir adquirindo habilidades que vai te permitir explorar novos lugares. Assim, surgindo o gênero Metroidvania. Na parte de gameplay e combate, o jogo é muito bom, mas ele tem algumas limitações que só foram aperfeiçoadas no Super Metroid. Como, por exemplo, o save, né? Que nesse jogo, o save é via passwords, que você precisa morrer para salvar o jogo. E você, quando morre, você sempre volta para o começo do mapa. Os cenários do jogo também são extremamente repetitivos e você não tem um mapa para te guiar durante o jogo. Mas, mesmo assim, ele é um jogo que foi muito importante para o mundo dos games e que vale a pena você dar uma olhada para conhecer as origens da franquia e do gênero Metroid. Próximo jogo é o Mike Tyson's Punch-Out. Que ele é um jogo de boxe da Nintendo que tinha como garoto propaganda o Mike Tyson. Que acabou sendo removido posteriormente porque ele perdeu para o Buster Douglas. Então, depois, o jogo só ficou sendo chamado de Punch-Out. Durante o jogo, você joga com o Little Mac, que é um boxeador amador que tem como objetivo chegar nas grandes ligas do boxe. O jogo é bastante inspirado no filme Rock. E para você chegar nas ligas maiores, você vai ter que derrotar vários inimigos únicos com bastante toque de humor. E os inimigos são muito bem feitos, tendo sprites gigantes e animações diferentes. E eles também têm falas bem engraçadas durante os rounds. Para você derrotar os inimigos, você tem que prestar atenção no movimento que eles fazem antes do ataque. Assim, você pode desviar para a esquerda, direita ou abaixar. Você também pode bloquear e fazer vários contra-ataques, tanto com golpes baixos ou altos. Você também tem um golpe especial que você pode usar apertando Start. E que pode ser usado quando você recebe uma estrela, que você ganha quando faz certos golpes específicos. O jogo envelheceu muito bem e tem controles precisos. E o desafio dele é muito bom e baseado na habilidade. Diferente de alguns jogos do Nintendinho, que tem uma dificuldade mais roubada, pensada nos arcades. No geral, é um dos jogos mais divertidos do console. Punch Out! Próximo jogo é o Dragon Warrior, que é o famoso Dragon Quest. Eu vou considerar a franquia, mas eu vou falar do primeiro jogo, que ele teve um nome diferente inicialmente no ocidente, sendo chamado de Dragon Warrior, ao invés de Dragon Quest. E ele foi extremamente evolucionário na época, introduzindo várias mecânicas que são usadas até hoje nos RPGs dos videogames. Como ele é um jogo mais antigo, ele tem algumas mecânicas bem primitivas, como ter que escolher no menu opções para conversar e até subir escadas. Mas o combate dele é muito bom e rápido. O problema principal é que os RPGs antigos exigiam muito grind. Grind é quando você fica matando os bichos para você ganhar level. E o jogo tinha muito isso, principalmente pela falta de conteúdo. Então não tinha tanta história, você era forçado a ficar grindando lá para progredir no jogo. Isso acontecia justamente porque os jogos não tinham muito espaço, né, para terem tanto conteúdo assim. Algumas mecânicas acabaram sendo melhoradas, né, nas continuações da franquia. Mas mesmo assim, para hoje em dia, ele é bem primitivo, né, até as continuações do Nintendinho. E ele é mais recomendado para os fãs de RPG, que querem ver como começou a franquia. E também os RPGs e os consoles. O Dragon Warrior. Próximo jogo também é um jogo incrível, que é o DuckTales. Ele é um jogo clássico da franquia, muito conhecida pelo desenho, que todos amavam na época. No jogo, seu objetivo é simplesmente concluir as fases viajando pelo mundo e coletar dinheiro, porque o tio Patinhas quer ficar mais rico ainda. Justamente porque você viaja pelo mundo, as fases são bem diferentes umas das outras. Tudo isso tendo um gráfico de qualidade bastante colorido. Para concluir as fases, você tem a bengala, que é utilizada para pular mais alto, derrotar os inimigos, abrir novas áreas destruindo objetos e até passar de partes do cenário, como alguns espinhos. A mecânica mais utilizada é a de pular e, durante o pulo, usar a bengala apuntada para baixo para derrotar os inimigos. As fases são extensas e você tem até caminhos diferentes em algumas delas. E no final da fase, você tem o chefe para ser derrotado. A trilha sonora também é maravilhosa, tendo a clássica música do desenho animado e a dificuldade do jogo é acima da média em relação aos jogos modernos, mas é muito boa e qualquer um pode jogar até hoje com tranquilidade. DuckTales! Próximo jogo é o Final Fantasy, que é o primeiro jogo da franquia que salvou a Square da falência. Durante o jogo, você joga com os Guerreiros da Luz, que são quatro heróis que foram profetizados a salvar o mundo. E o legal é que o jogo tem o sistema de jobs, que são as classes diferentes. Então você pode escolher as classes desses personagens, como por exemplo o Fighter, Black Belt, Rogue e os Maids, o Black, White e o Red. Cada classe tem habilidades diferentes que irão te ajudar durante a aventura. O jogo não é nada fácil, exigindo um grid extenso como todo RPG antigo, então você vai passar uns 80% do jogo só no combate. E o combate do jogo é interessante e bem parecido com os jogos posteriores da franquia. Porém, o combate é bem lento, que pode irritar algumas pessoas e também as mecânicas da época eram bem primitivas. Mas mesmo assim, ele tem algumas vantagens em relação ao Dragon Quest, como falar automaticamente com os NPCs e entrar nas escadas automaticamente também. Ele é o jogo mais recomendado para quem é fã de RPG ou quer ver as origens do gênero e da franquia nos consoles Final Fantasy. Próximo jogo é um clássico dos arcades, que é o Contra ou Super Contra, que é o que eu vou falar aqui pra vocês, mas você pode considerar os dois jogos, que os dois são excelentes. E o Contra é um jogo de plataforma shooter portado dos arcades, que você joga com dois personagens muito inspirados dos filmes dos brucotus dos anos 80, como por exemplo, o Rango. O gameplay do jogo é bem simples, simplesmente você vai pra frente atirando os inimigos e desviando das balas dos oponentes. E você também pode coletar armas mais poderosas para te ajudar durante a fase. O jogo é simples, porém bastante divertido. O jogo na parte de gameplay envelheceu bem, tendo controles bem responsivos e uma dificuldade boa que não é muito roubada. Principalmente se você usar o código de aumentar o número de vigas, que é uma opção que eu acho que você tem que usar. Esse jogo é perfeito para quem quer uma jogatina rápida e divertida e com um desafio muito bom. Contra! Próximo jogo, que tem um nome gigantesco aqui, é o Teenage Mutants Ninja Turtles 2 The Arcade Game, que é um jogo de beat'em up das tartarugas ninja, que graficamente é bem impressionante para o Nintendinho. E a variedade de personagens, inimigos e habilidades que eles têm é bem alta, o que é impressionante para um jogo do gênero. Principalmente se tratando das limitações da época. Isso é muito legal porque não deixa o jogo repetitivo. O jogo tem uma trilha sonora legal e comandos precisos com habilidades que facilitam muito o gameplay. Como por exemplo, você pode apertar o botão A e B juntos, ou B e rapidamente o A. Esse golpe é poderoso e tem um longo alcance, te deixando invencível por alguns frames. e também mata os inimigos mais fracos com um só golpe, o que ajuda muito durante o jogo. O jogo tem uma dificuldade elevada por causa das poucas vidas, mas isso pode ser resolvido fazendo o código do número principal, deixando o jogo bem mais justo. No geral, ele é um jogo simples, porém bonito e divertido. Tartarugas Ninja The Arcade Game. Próximo jogo também, que eu acredito que tenha deixado muitas pessoas bem nervosas na época, porque não é um jogo fácil, é o Ninja Gaiden. Que ele é outro clássico do Nintendo, que foi muito revolucionário, principalmente na parte da história, que além de ser interessante, tinha cenas cinematográficas belíssimas. Essas cenas contavam a história do jogo durante as fases, tudo isso incluindo uma trilha sonora de qualidade. No jogo você controla o rio Hayabusa, que tem o objetivo de descobrir o que aconteceu com o seu pai que faleceu. E o pai dele deixou uma carta falando sobre o ocorrido, te pedindo para ir para a América encontrar uma pessoa. O jogo é de plataforma, bastante baseado em precisão, e também na parte de decorar as fases. Os controles do jogo são precisos, porém existem diversas armadilhas e posições dos oponentes, que foram feitas para te matar. Então o jogo realmente quer te matar a qualquer custo. Com o tempo você vai aprimorando as suas habilidades, e também decorando as fases, o que infelizmente tem que ser feito, já que existem armadilhas ridículas durante o jogo, por exemplo inimigos em plataformas, posicionados especialmente para te empurrar para um buraco. Para mim esse é o maior defeito do jogo, mas você felizmente tem continuos infinitos, e o gameplay do jogo também é bem fluido e gostoso. E se você quer um desafio elevado, eu recomendo bastante o Ninja Gaiden. Próximo jogo, que na minha opinião é o jogo mais bonito graficamente do Nintendinho, é o Kirby's Adventure. Que ele é o segundo jogo da franquia da bolinha rosa, sendo bastante colorido, e com muitas animações diferentes. Quase uma bruxaria no console que foi realizada, principalmente porque foi um dos últimos jogos desenvolvidos pelo console. O objetivo do jogo é concluir fases utilizando o poder único do Kirby, que é deslugar os inimigos e obter as habilidades deles. Sendo que você tem várias habilidades muito legais que você pode usar, como virar uma bola de fogo, obter uma espada, soltar raio, e até poderes de gelo. Sendo que o jogo tem por volta de 25 habilidades ao todo. O jogo também é bem preciso nos comandos, e ele tem uma dificuldade fácil, em comparação aos jogos do Nintendinho, o que pode ser um atrativo bem grande para as crianças, ou pessoas que não querem um desafio muito grande. Ele é um jogo muito legal para relaxar, e curtir os gráficos fofinhos, e os power-ups do Kirby's Adventure. Próximo jogo que inicialmente eu não ia colocar, mas ele é um clássico tão importante que não teve jeito. Eu tive que colocar ele, que é o Super Mario Bros. Não podia faltar o clássico, que fez a franquia Mario Bros. ser o que é hoje, possivelmente sendo um dos jogos mais revolucionários de todos os tempos. Ele trouxe um estilo de gameplay único de plataforma, que inspiraram vários jogos durante anos, e que inspira até hoje. Tendo uma trilha sonora e gráficos impressionantes para o ano que ele foi lançado, ele tem um gameplay redondo, simples e divertido, que alegrou milhões de jogadores, principalmente porque ele vinha junto com o Nintendinho. O jogo também é muito jogado até hoje, principalmente por Speedrunners, já que você consegue zerar o jogo muito rápido, utilizando alguns fixos, como os tubos secretos que fazem você ir para mundos novos. E o mais impressionante, é que o jogo envelheceu bem demais, sendo muito divertido de jogar até hoje. Super Mario Bros. E o último jogo da lista aqui, que é um jogo de corrida que eu coloquei, justamente para dar essa variedade de gênero, é o RC Pro AM. Que ele é um jogo de corrida com a visão de cima, em que você controla carrinhos de controle remoto. O jogo tem controles precisos, porém um gráfico simples e música inexistente. Ele tem um diferencial da época bem legal, que era a obtenção de upgrades, por exemplo, pneu e motor. E você tem até armas que você pode usar para atrapalhar o seu oponente. E durante a pista, você tem algumas coisas que podem te atrapalhar, e deixa o jogo muito mais dinâmico, como Poças da Água e Óleo. Ele é um jogo que hoje em dia é um pouco simples, porém ele é um jogo bem divertido, e é considerado um dos melhores jogos do gênero para o Nintendinho, o RC Pro AM. Bom, então esses são os 15 melhores jogos do Nintendinho, com variedade de gênero, né? Baseado no guia de compras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e felizmente vocês devem ter parado que a minha voz não está 100%, que eu acabei de recuperar de um baita, de um resfriado. Mas, acredito que o vídeo tenha ficado bem legal aí para vocês com bastante informação. Se você gostou desse guia de compras e quer ver mais guias, né? Principalmente porque agora soubeu consoles menos populares, consoles mais conhecidos, dê o like para ajudar o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, e também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Se você é inscrito também, não se esqueça de clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos. Então é isso, e até a próxima quest. Tchau! Tchau!